Música Não se sabe de onde José Rodrigues Baracho veio, mas a década de 60 em Natal, jamais esquecerá do homem que assassinou taxistas, traficou drogas e roubou grandes comerciantes. Refugiava-se no interior do estado, agradava as crianças, assumia compadrios, certamente fazia alianças e assim ia conquistando pessoas. Era temido por todos, odiado pela polícia, a quem desmoralizava com sumiços que pareciam atestar o seu poder de desaparecer como por milagre. Foi ovacionado por uma imprensa sensacionalista e assim goiou fama, ainda hoje não justificada, de benfeitor dos pobres. Pobre também era ele, morador da periferia, perseguido. Eis três bons motivos para que a empatia dos seus iguais se transformasse em simpatia e em verdadeira admiração. Por fim, Baracho morreu traído e sedento como o Cristo. Já Baleado pediu abrigo e água a uma vizinha que o entregou à polícia, que ali mesmo, em seu quintal, o abateu. A sua vida passada perdeu toda a importância diante da sua sucinta biografia e dos dados de sua morte. Homem do povo, santo do povo. O seu túmulo no cemitério Bom Pastor é lugar de Romarias, e não são poucos os ex-votos lá colocados como gratidão por graças alcançadas pela sua intercessão. Há ainda quem, acreditando no seu poder misterioso de fugir das prisões mais seguras, acredite que, marcado pela santidade, escape ao próprio túmulo. Amém.